E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um negocinho diferente aqui no canal em Meclash Ó, e outra novidade aqui que eu tenho é o seguinte Olha a mosqueteira, eu acabei de pedir cartas agora, o meu clã me deu 4 mosqueteiras 1800 mosqueteiras, tá aqui ó Já posso estar upando ela pro level máximo e montar aquele deck 2.6 pra trazer pro canal Aliás, eu disse que eu já posso, mas na verdade eu não posso ainda porque ainda não tenho gold Tô com 133 e eu necessito de 150 mil Então, dentro em breve, vamos ter aí o ROG Cycle 2.6 no canal, beleza? Pra quem curte, pra quem joga com ele, aí vou estar trazendo dicas com esse deck Mas hoje vamos fazer um negócio diferente Primeiro, duas coisas diferentes Primeiramente, vamos participar da guerra O deck que eu montei é esse, é tipo um Log Bait Com as cartas que eu tenho aqui Eu tenho o barril aqui ó, que serviria como tronco Mas eu prefiro usar up 12 do que o barril 10 Então, daria pra montar uma X-Bow mais ou menos galera Porque a X-Bow não tá tão forte aqui Eu não ia ter nada tão bom pra trancar ela Tem o golem de gelo aqui Deixa eu ver, tem a bola de fogo Vamos ver se dá pra montar uma X-Bow aqui Mas eu não tenho espírito de gelo pra ciclar ela rápido Então, acho que eu vou com esse Log Bait aqui mesmo, beleza? Vamos pra essa guerra aqui Com aquele Log Baitzinho da maldade Vamos ver o que que dá Mandar aqui um joia pro jovem Ramiro do clã Alianza Hispana Vou sair com a princesinha atrás da Torre do Rei Golemzão Por os patifes aqui Eu sei que eu deveria pressionar, galera Mas como eu não tô com a Torre do Inferno nas mãos Então eu vou fazer essa abordagem aqui dessa forma Vou colocar aqui bem longe o Goblin com Dardos Uma zapeada Por aqui só pros lanceiros baterem ali A próxima vez que ele jogar o Golem ele vai achar o dele, galera Porque agora ele vai se deparar com a Torre do Inferno, né? Esperto, hein? Esperto Vamos deixar bater Dessa vez eu vou fazer uma pressão nessa outra lane Porque eu tô com a Torre do Inferno nas mãos, então Beleza? Ele gastou os morcegos na frente Ele não sabia que eu tinha a Torre do Inferno, né? Uma zapeada Eu vou jogar aqui, galera, ó Porque pra mim vale a pena Encacionar a Torre do Rei não tem importância Eu já removo dois 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 coletores de uma só vez, né? Minha Torre ainda tá aqui protegendo Vou deixar Por aqui pra chamar a atenção do Baby D Vou jogar um pouquinho pra trás Ver se ele erra o barril Errou Bola de fogo bem colocada Uma pressão Uma pressão Fazer uma pressãozinha básica Beleza Isso aí, galera Golem 10, né? Ia ser bem difícil aí pra ele Muito baixo O nível Do Golem Até os Patifs Estavam Estavam levando o Golem rapidamente Bom E agora vamos fazer o seguinte, galera Vamos pegar o nosso deck Que de X-Bow E vamos fazer isso aqui nele, ó Vamos fazer isso tudo aqui Quer ver só? Poguetones É isso aí X-Bow 3.3 Vai jogar na linha com isso? Não, galera Lógico que não Mega Serve level 10 Mago de Gelo level 10 Não tem como, né? Vamos aqui Abrir aqui um desafiozinho clássico E vou estar travando duas lutas aí com Ice Bowl Conhecida como Ice Bowl 3.3 custo médio Beleza? Um inscrito do canal aí Tá pedindo nos comentários Pra jogar com esse deck Então vamos jogar com ele E dar umas dicas Você é expert com o deck? Pra dar dicas? Não Eu nunca joguei com o deck Ah, mas então como que você vai dar dicas? Galera Embora eu nunca tenha jogado Com o deck Eu enfrento esse deck bastante Eu vejo A postura dos meus adversários Usando o deck E eu tenho uma noção De como funciona Né, galera? Trocas positivas Delixir Nunca cometer O que é chamado Over Commit Né? Que é Você defender Gastar mais Pra defender Do que o seu adversário Tá gastando no ataque Fazer trocas positivas Basicamente é isso, galera Acredito que eu possa dar Umas dicas aqui Assim, mesmo Nunca tendo jogado com o deck Eu tenho uma noção De como eu vou proceder Com ele, beleza? Bom Sem enrolação Vamos lá Pros fights Mandar aqui um joia Pro Shiryu Vou colocar os esqueletinhos Se eu tivesse com a X-Bow Ia sair com uma água de gelo Mas como eu não estou Hum, interessante, hein? Vamos pôr aqui O nosso mago de gelo Vamos fazer esse príncipe aqui Vamos jogar aqui um tronco Eu ia fazer o príncipe passear, galera Mas Não vai dar Às vezes é um minor poison Ao que tudo indica, né? Agora sim Eu vou pôr meu mago de gelo Aqui Nossa X-Bow Foi uma pena, galera Ela ter grudado ali Foi uma pena Ter grudado ali, galera Puxar tudo Foi uma pena Ter grudado aquela X-Bow Senão eu já levava Essa partida aqui Naquela hora ali, galera Só ter certeza O mago de gelo Fazendo o que a X-Bow não fez Vamos puxar tudo Era pra puxar Pros morcegos não levarem Mas acabou Que não deu certo Era pra impedir Que os morcegos levassem, tá? Esqueletinhos Rolar uma troncada Vamos puxar Pra acabar com os morcegos Mega servo Outro mago de gelo Acabou que eu não consegui Tocar a torre dele, galera Caramba Puxar tudo Puxar tudo Pra acabar com os morceguinhos, tá? Água de gelo Pra estar acabando Com os morcegos Finalmente conectamos Puxa o mega servo Um tronco Vamos tá puxando tudo Foguetão Ai, se eu tivesse Eu ia lá na cola do Artube Ia lá na cola do Artube Deve tá funcionando melhor No meta, galera Consegue lidar melhor Até mesmo com decks de gigante Ele tá funcionando melhor Do que o deck De X-Bow 2.9 Ai, se eu tivesse Bom Vamos pro último fight Vamos ver o que a gente encontra Vamos dar um joia Ciclosos Esqueletos Então Será que o dele é o 2.6 Vou com o mago de gelo 2.6 Será que é X-Bow Será que é igual ao nosso Vou pôr aqui Quem sabe não dá tempo Do golem de gelo De novo Eu fui pego pela Pela Torre inferno Beleza, nosso mago vai levar Vou pôr aqui do outro lado O golem de gelo e torre inferno Isso eu não identifiquei ainda não, galera Beleza, defendi o mineiro Vou rolar um tronco Pra acabar com a mosqueteira rápido Beleza, vamos deixar o mineiro quietinho ali Não vou gastar mais elixir Água de gelo por trás Eu vou pôr a X-Bow E já vou pôr o golem de gelo, tá? Porque ele vai jogar a torre inferno Certeza Não Ó, mas tá ótimo A X-Bow conectou, galera Agora é só Ir pra galera Não deu tempo de eu salvar ela ali Já deu muito dano Um foguete aqui Bem colocado Maravilha Não vai chegar Por causa do mago de gelo Agora é só recuar A X-Bow, galera E Se bem que eu nem preciso recuar, né? Tô falando de recuar Mas não preciso, né? Nesse caso aqui Eu não preciso recuar Vou rolar um tronco Eu falava de recuar, galera Porque Eu falava em recuar A X-Bow Porque eu ia ficar só Jogando foguete, tá? Mas nesse caso aqui, ó Acho que eu não vou nem precisar recuar, tá? É, o cara acertou a mão ali, galera Tá ficando difícil Acho que eu vou Pra uma mudança de plano Acho que eu vou recuar, sim Vou deixar ele dar um hit Vamos recuar, então Uma Vamos lá, MegaServe Derruba Beleza Vamos ali com o foguete Puxar Não vai chegar Por causa do Mago de Gelo Foguetão Acabou que eu quase perdi ainda, galera Mas... Quase, né? Quase não é perder É aí que acontece Eu, lembrando vocês Essa é a segunda vez Que eu jogo com o deck Ó Uma live aí pra estar assistindo Logo Nós assistimos Mais tarde, um pouco Como eu ia dizendo Eu nunca joguei com o deck É a segunda vez Que eu jogo aqui Junto com vocês Então eu não tenho Uma experiência Com o deck, né? Mas Mesmo sem ter Essa experiência Conseguimos vencer Pra vocês verem O nível do deck Como o deck é forte, né? Vamos abrir esse baú aqui E é como eu disse, galera Deixa eu ver O horário Belezão Por um de ouro Tem mais coisa aqui Pra pegar Nossa, não veio nada De interessante na loja Vamos pegar aqui também Nossa, se eu pudesse Estar jogando com ele No push, galera Nossa, seria sensacional Mas não é possível Ó O deck é esse É pro inscrito Que pediu aí Então fizemos uma guerra Usando um log bait E mais duas batalhas Aqui com essa X-Bow Ice-Bow, né? 3.3 Beleza? Bom Se vocês gostaram do vídeo Eu vou pedir que vocês Deixem um like Compartilhem O vídeo com os amigos Inscrevam-se no canal Comentem Se vocês jogam com esse deck Se vocês não jogam Mas acharam legal Escrevam aí embaixo O que vocês acham O deck é forte O deck é fraco E na minha opinião O deck é muitíssimo forte Inclusive tá melhor Do que o 2.9 De X-Bow E É uma pena Porque eu não posso Usar ele na ranqueada Né, galera? Na ladder Se eu pudesse Eu acho que eu subiria muito Lá pra campeão real Ou até pra ultimate champion Por conta Do quanto ele está bom Nesse meta atual Tá? Bom É isso aí, galera O vídeo de hoje foi isso Fiquem bem Estejam todos com Deus Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.